E aí, vai lá! Todo juiz é ladrão? Cabelada não! Vira Isabel, tô que nem pinto no lixo, tô no lugar que eu amo, eu passei a vida quase toda, as noites boêmia, tô feliz demais, tô feliz da vida. Agora me conta, você vai lançar um livro sobre toda a sua trajetória como hábito de futebol. Dá vida, tem boemia, tem envolvimentos que eu me envolvi muito, humorosos, e história de futebol. É um best-seller, é um livro completo, sem mentira, porque eu sou autêntico, autênticidade. Quem quiser me conhecer, compra o livro e lê. E como é que foi essa ideia de fazer esse livro? Você já tinha pensado nisso ou alguém te sugeriu? A ideia nem é minha, a ideia é de um amigo que eu conheci em Rússia, que é escritor, produtor. Eu, inclusive, ele produziu o filme, também tá pronta, dependendo aí de patrocínio. E ele viu falar de uma história no futebol, me conheci muito, eu de uma maneira sempre excêntrica, em botequínio, falando alto, e sempre contando histórias. Então, ele me convidou e queria fazer um documentário. A princípio, seria um documentário de uma meia hora. Eu evoluo de uma maneira que chegou a uma hora e meia. Então, resolveu, e tem o filme praticamente produzido, dependendo apenas de encaixar o patrocínio, pra que vá pra tela. E eu, muito ansioso, como eu faço aniversário agora de ano, eu resolvi me presentear. Ele já tinha falado em um livro, essa pandemia parou tudo, aí eu cobrei dele, pô, me dá ao menos esse livro de presente. Porque, tô com 74, tive uma vida nada cristã em termos de bebida. Só não usei droga. Só não usei droga nenhuma. Sou cabaço de uma conta. Mas bebi desde 17, vou fazer 57 anos de bebida. Tenho uma capaço, tenho um coração grande. Então, dormir e não acordar é uma coisa da vida. Eu queria, pelo menos, ter o prazer de reunir, quando eu vou reunir dia 11 agora, no aniversário 19 de dezembro, fomos reunir 11 de março. Vim ao Rio, pra combinar fechamento aqui da rua, ver um conjunto, pra botar uma boa música, e lançar esse livro, que vai ser um presente de Deus e pra mim também. Então, tô feliz, primeiro que a pandemia, graças a Deus, está embora, estamos podendo se reunir, estou podendo voltar com frequência à minha esquina, que eu amo. A esquina do pecado. A esquina do pecado, como eu costumo dizer, porque ela cooperou uma das grandes perdas da minha vida, que foi a minha família, fiz diante de arte. Me dou maravilhosamente pra minha filha, me dou maravilhosamente pra minha filha. Maria Tereza, uma pessoa em trigo, uma mulher, que eu só tenho que agradecer. Um alicerce, meu filho. Eu fiz o que eu fiz, tendo ela de cabrejo, que imagino se eu não tivesse. Então, é isso aí, muito feliz. Sábado, dia 11, começando às 13 horas e 100 horas pra acabar, obviamente. E estamos tentando, só tentando ligar, mas o telefone lá em cima tá meio ruim. Eu quero ver se o Noel Rosa vem, porque é dia do nascimento de Noel Rosa. Entende? É capaz de ele descer, só aí vai ficar bom demais. Mas você não vai dar marão no endereço aí, não? O Noel tem que se dar carinho, amor, tem que se curvar, que é um baluarte da música. Eu tenho 29 anos, 26, 26 anos de vida. Escreveu a das folhas maravilhosas. Então, eu tenho sempre que se curvar pra Noel. Me diz uma coisa, quais são os pontos altos desse seu livro? Basicamente, fala muito daqui, dessa esquerda, que era um pedaço da minha vida. Eu saia do trabalho, vinha pra cá. Eu acabava de atuar, vinha pra cá. Eu valia ginástica pela realidade. Terço e quinta no Maracanã. Acabava, vinha pra cá. Então, os momentos de lazer, praticamente da minha vida, 70% pra aqui, samba, assuntos de futebol, turcidas. E a minha vida profissional, mercado financeiro, aprendedor de caminhão, jogos, algumas histórias da viagem para o Campeonato Brasileiro, tá muito interessante. E tudo verdade, sem escuro. Os detalhes que não tem é porque me fugiu a minha vida. Mas não fiz escanto. É questão de esconder nada. Pelo contrário, quero mostrar quem eu sou. Porque eu sou feliz como eu sou. E se tivesse de nascer e viver de novo, faria tudo de novo. Sua maior saudade no futebol? A cidade era aquele Maracanã lotado, né? 150 mil vestidos. A mordomia que o Campeonato Brasileiro oferecia, de passagem, de ação, parque, de estadia. E o Nordeste, que eu habitava Salvador, Recife, Fortaleza, lugares que eu não ficava menos de três dias. Muita salva, muita sursa, muita festa. Eu sou um homem de festa. Eu gosto da festa. Eu nasci com a festa. Então, essa talvez seja a grande saudade. Mas não tenho saudade porque quem vai a Salvador, passa uma semana e volta à Vila Isabel, ou volta nessa cidade que eu também sou muito, graças que me recebem. Aqui eu vivo há vinte e poucos anos de neto, vinte e dois anos no programa, treinta e oito de frequência, que é armação de burro, a qual cito aqui o meu carinho, o meu amor. Eu não poderia deixar também de citar. Cabelada tem a cara do Rio? Eu acho que eu sou, como dizem, Eu fui a um programa sem censura, um auge da carreira, e da Naga, né? E na mesa estava um deputado, que eu sinalava quem eu votava. Tinha uma admiração grande. Álvaro Vaz. E eu senti que eu fui no programa, eles iam perder uns quinze minutos. E eu, sem querer, começou a surgir as perguntas, e eu tomei conta do programa. E o Álvaro Vaz me convidou para a gente entrar pelo bastido dele, e terminou o programa dizendo que eu era a cara do Rio. Eu representava o legítimo carioca. E eu acho que eu sou o legítimo carioca, que eu estou vestido, que eu estou alegre. Passar isso que o carioca tem, o bom humor. E também não poderia deixar de citar aqui o nome do meu produtor, Garoto de Ouro, que entrou na minha vida, e que teve a ideia do filme e do livro que está sendo lançado no dia 11, que é Leandro. Grande, Leandro. Ao meu aproveito e oportunidade, a dia de já, te agradecer, Leandro, pelo carinho, pelo presente que você está me dando. E aos cariogas que vão saber mais ainda da minha vida. E não tem muito para saber não, porque a minha vida sempre foi um livro aberto, sempre foi ao fundo. Tudo que eu fiz, não fiz nada escondido. Por isso, não comei maconha e não cheirei cocaína. 11 de dezembro, evento imperdível. Todo juiz é ladrão. Cabelada, não. Eu quero convidar a todos do canal Estúdio do Futebol para um evento fantástico que vai ocorrer no dia 11 de dezembro, aqui no Petisco da Vila. O lançamento do livro do juiz Luiz Carlos Gonçalves, O Popular Cabelada. Nesse livro, você vai conhecer as histórias do verdadeiro futebol carioca. O livro se chama Todo Juiz é Ladrão. Cabelada, não. Espero por vocês. Todos vocês! Todos vocês! Todos vocês! Todos vocês! Todos vocês! Todos vocês! Até a próxima!